Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Se você tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando, toda sexta-feira aqui no canal tem correção de questão, tem revisão de prova, tudo pra melhorar, pra aprimorar os seus conhecimentos e pra você ter melhores resultados. Então se você gostou dessa ideia, se você gosta do questão da semana, deixa seu like já no início do vídeo, é muito importante para o canal e para a questão da semana. Bom, hoje nós vamos falar da Guerra do Contestado na prova do Enem e eu já tô dando um spoiler do nosso próximo conteúdo. Pra quem não sabe, toda segunda-feira aqui tem vídeo de conteúdo e eu dei uma pausa porque eu tava gravando um curso completíssimo pra preparação do Enem para a Filad. Se você não conhece a Filad, é uma das maiores plataformas da América Latina e tá chegando aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil esse ano, já mandando aí vários cursos, vários pacotes sensacionais e até mesmo simulados com correção TRI e comentário de redação. E gente, sério, tem um pacote com seis simulados que se eu fosse você, dá uma olhada, pra conhecer assim, porque você vai gastar muito pouco e vai te ajudar muito na preparação do Enem. Tô falando isso justamente porque eu gravo correção de questão não é à toa, é uma das principais formas de você se preparar pro Enem é conhecendo a prova, é conhecendo as questões, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo, você adquirindo qualquer produto da Filad, você também ajuda a Vistorizando e tem curso completo meu lá. Então dá uma olhada, dá uma olhada, não custa nada, clica no link, tem várias aulas inclusive liberadas pra você conhecer, tá bom? Bom, beleza, vamos aí falar de Guerra do Contestado, já disse que eu dei um super spoiler pra vocês e essa questão caiu no Enem de 2010. Já tô aqui, ó, com minha caneta, se você ainda não fez essa questão, dá um pause no vídeo, né? Faz a questão, dá uma olhada na questão pra depois você corrigir comigo, tá? Pra eu não viciar seu olhar logo de cara, mas vamos lá, pegar meu marcador aqui. A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros, arrastavam para as composições de trem as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição de trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por esses locamentos. Gente, esse texto aqui é muito precioso pra gente responder, tá? Na verdade, não é esse texto só. Todos os textos que acompanham as questões, pelo menos do Enem, do Enem eu posso falar. Tem algumas provas que sacaram nenhum e só colocam texto à toa? Tem, não vou falar que não tem. Prova de humanas do Enem. O texto é essencial. Essencial. Não ignore o texto. Ah, eu prefiro ler primeiro o enunciado, depois o texto. Tudo bem. É uma escolha sua. Na prova de humanas eu prefiro fazer assim, mas é porque eu já vou lembrando de tudo na minha cabeça e mesmo não importando a questão, eu já vou entendendo a lógica, entendeu? Mas cada um é do seu jeito. Eu, por exemplo, na prova de matemática, na prova de exatas, eu sempre vou pronunciado primeiro. Então, cada um tem seu jeito, inclusive, é muito bom, né, corrigir questão, fazer simulado por isso. Porque você vai, até chegar à prova, você já teve vários simulados, você já treinou como é que faz, como é que é melhor pra você, né? Não tem jeito. Você tem que descobrir o melhor pra você, pro seu estilo de prova, pros seus estudos, tá? Não tem receita exata. Vamos lá. Então, aqui ele tá falando, lideranças do Contestado, Campinas, Unicamp. Beleza. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do Meio Oeste de Santa Catarina. Ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontra-se. Então, beleza. Aqui ele já fala, é no início da República, né? Que a gente tá aqui no início do século XX, República finalzinho do XIX, início do XX. É no início da República, é em Santa Catarina, inclusive chama Contestado devido à região Contestada. Existiu uma região ali Contestada entre Santa Catarina e Paraná. Nós vamos ver, o vídeo tá chegando, tá? Inclusive, gente, nós temos uma playlist completa, só com revoltas, tá? Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, porque provavelmente segunda sai o vídeo contestado. Então, já vai ter todos os links já na playlist, tá? Beleza. Então, eu preciso de um impacto disso. Aqui, gente, olha só. Adentravam grandes matas. Então, a gente tá falando o quê? De zona rural ou zona urbana? Zona rural. Então, são impactos dessa ferrovia que vai atingir mais a zona rural. Quer dizer que não atinge zona urbana? Não. Mas a gente tá seguindo o texto, tá? Então, quais são os impactos? Letra A. A absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria? Ó, isso aqui é importante. Eu já falei aqui em vários vídeos de questão e eu tenho um vídeo só sobre distratores, que eu chamo isso aqui de me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Por quê? Olha só. A absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria? Sim. Sim. Resultando em um processo de exodo rural? Não. Gente, acabei de falar. Essa construção dessa ferrovia tá mais concentrado no campo ou na cidade? No campo. Quer dizer que não passa por nenhuma cidade? Não. Mas é uma questão de um meio urbano a outro. Vai ligar. E aí, ao longo dessa ferrovia, dessa serraria, você tá no meio da mata, você tá tirando madeira, você tá desflorestando a região. Então, essa galera que tá trabalhando ali, tá trabalhando no campo ou na cidade? No campo. Então, tem a absorção dos trabalhadores rurais? Tem. Eles vão pra cidade? Não. Eles continuam no mesmo lugar, tá? O desemprego... Calma aí rapidinho. Minha caneta aqui. O desemprego gerado pela introdução de novas máquinas que diminuíam a necessidade da mão de obra? Não. Não, não, não. Aí, ó. Na dúvida, olha só. Por mais que tenham as máquinas, você tem as equipes de trabalhadores. Essas equipes vão anunciar as máquinas. Então, você não tem o desemprego. Não nesse caso aqui, tá? Você não tem o desemprego. Agora, o que acontece? Depois que construir tudo, e aí, eu vou dando um spoiler já de segunda-feira. Essa ferrovia, essas obras vão ser abandonadas. Aí, essa galera vai ficar desempregada? Sim. Mas o processo em si que a gente tá discutindo aqui, não, né? E, de novo, esse desemprego vai ser pelo abandono das obras. Se tivesse assim, o desemprego pelo abandono da obra, tudo bem. Mas é o desemprego pela máquina? Não. A galera tá aqui, ó. A equipe de trabalhadores tá aqui, tá? Olha, tem que tomar cuidado, viu? Essa questão é maldosa. A desorganização da economia tradicional. Gente, tinha mata, tinha poceiros ali, tinha uma galera ali, trabalhadores rurais. Vem uma estrada, vem uma madeireira. Construir, etc. Você tem a desorganização da economia tradicional? Muda-se todo esse processo? Sim. Sustentava poceiros e trabalhadores rurais? Sim. Porque vocês tinham terras ali, chamadas de terras devolutas. E essas terras, esses poceiros usavam, esses trabalhadores rurais usavam. E agora, essa terra foi retirada deles. Um dos maiores motivos da guerra do Contestado foi esse. E com essas terras sendo retiradas, não tem jeito. Ou eles trabalham ali, ou eles ficam sem emprego. Então, desorganiza a economia tradicional. Perfeito. Diminuição do poder dos grandes coronéis? Vocês acham que diminui? Agora, que mais ainda as terras vão ser de posse privada e não mais questões de terras devolutas, de comum uso pra essa galera? Que passavam a disputar o poder político com os novos agentes. Não é o caso. Na verdade, você tem as propriedades privadas tendo maior poder ainda, tá? O crescimento dos conflitos entre os operários e os empregadores nesses empreendimentos e os seus proprietários, ligados ao capital internacional. Essa aqui, vamos analisar melhor. Gente, essa questão é difícil. Se você não conhece Contestado, se você não entende, você não faz. E a galera fala, a história não precisa estudar, eu chego lá e interpreto. O texto ajuda? Demais da conta. Demais da conta. Mas ele resolve? Será? Crescimento dos conflitos entre operários e empregados nesses empreendimentos e seus proprietários, ligados ao capital internacional. Qual que é o problema aqui? O crescimento do conflito não necessariamente aos operários e empregados. Como eu disse, ao longo da Guerra do Contestado, quando essa galera estava empregada, estava ok, eles estavam pelo menos recebendo. Agora, as obras foram abandonadas, as terras retiradas deles. Então, se você tem um conflito social, tem um movimento messiânico junto, que é muito mais complexo que isso. Então, não é esse conflito que acontece. Agora, se você não conhece a guerra do Contestado, tem como adivinhar? Não tem, né? Não tem, né, gente? Gabarito letra C de casa. Então, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, tá? O que que, na verdade, acontece? É claro que o vídeo vai sair segunda-feira, mas eu vou dar uma explicada de leve aqui pra vocês. Você tem essa região em que você tem aí uma empresa chegando pra construir essa estrada de ferro. E o Estado cede grande parte das terras dessa ferrovia e ao entorno dessa ferrovia para essa empresa. Então, o que antes eram os camponeses, trabalhadores rurais ali, se virando pra conseguir trabalhar e tudo numa terra que era chamada de devoluta porque o Estado não reivindicava, então eles usavam. Agora, passa a ser um conflito. Por quê? Primeiro, você tem a estrada de ferro. Depois, você tem o abandono da estrada de ferro. Você tem a retirada de inúmeras pessoas ali. Você dá trabalho, mas depois você tira o trabalho. Então, é esse o conflito maior. Tem também a questão da imigração. Muitas das vezes, os imigrantes tinham mais benefícios do que as pessoas que moravam na região. Sem contar as questões religiosas que estavam por trás, que você tem monges ali, messiânicos. Então, é bem complexo, tá? E você tem que conhecer pra conseguir acertar a questão. Ó, gente, é o seguinte. Todos os recados estão dados, tá? Nosso gabarito vocês viram. Gente, todos os dias eu estou ao vivo na Twitch. Twitch é uma plataforma só de streamings, de lives. E a gente está ficando ao vivo todos os dias pra estudar junto. A gente tem momentos de estudo, de concentração. Eu aqui monto minhas aulas, faço minhas coisas. Você aí que está com dificuldades, que está procrastinando, a gente junta, forma um grupo, estuda. E depois, a gente conversa, dá uma descansada. Então, a gente tem momentos de concentração e momentos de descontração, tá? Então, se você quiser me acompanhar por lá também. Se você não conhece a Twitch, te convido a conhecer. Se você quiser me acompanhar também, é arroba historizandotati. Gente, aqui no YouTube eu estou historizando. Em todas as outras redes sociais, historizandotati. Então, eu te espero em todas elas. Vou deixar o link da filagem aqui também. E eu acho que é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer sugestão de questão que você queira ver aqui, copia a questão, cola nos comentários. Que eu já consigo gravar rapidinho o vídeo pra você, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Vejo você na segunda-feira. Um beijo. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo. Tchau.